de relacionamento com você, mantenedor do Clube da Fraternidade, onde comparecemos aqui para dar esclarecimentos sobre a evolução do nosso clube e prestar outros esclarecimentos de toda a nossa dinâmica da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje recebendo também a visita, a presença do nosso presidente, Roberto Nascimento Vitorino, que vai nos falar também de outros assuntos da administração da nossa fundação, operadora da rádio. É um prazer estar com vocês aqui mais esse dia e tenhamos um dia de muita paz. Muito bom dia a todos. Mais uma vez aqui estamos para trazer algumas informações e eu entendo que esse nosso Clube da Fraternidade, ele é de uma importância fundamental para a nossa fundação, para a nossa rádio e, mais uma vez, prestando contas. Nós estamos dando continuidade à nossa reunião da semana passada, no dia 19, em que eu informei que o Conselho Fiscal estava reunido avaliando as nossas contas. e hoje a informação é um pouco melhor. O Conselho Fiscal auditou as nossas contas, aprovou-as e vai submetê-la ao nosso Conselho Curador. Então, as nossas contas do primeiro semestre de 2018 foram aprovadas pelo nosso Conselho Fiscal. Amanhã, dia 27 do 10, nós vamos estar reunidos, o Conselho Curador, numa Assembleia Geral Ordinária prevista no nosso Estatuto, em que nós vamos apresentar essas contas a todo o Conselho, vamos submetê-las e o nosso Conselho vai optar pela aprovação das nossas contas, ou seja, estaremos em dia com o nosso público interno. E aí, a partir dessa reunião, nós vamos prestar contas agora para a César, Ministério Público e Ministério das Comunicações. Presidente, permita-me, desculpa, fazer a pergunta ao senhor. Senhor, esse resultado desse semestre foi um resultado, assim, confortável para a Fundação? Quer dizer, a Fundação encerrou com um resultado positivo? Ou houve, assim, alguma coisa que sinalizasse para o senhor que devemos ter uma mudança de rumo no segundo semestre? O senhor poderia nos falar rapidamente, já que o Conselho Fiscal deliberou pela aprovação, que vai ao Conselho Curador. Mas o cenário é confortável, a rádio pode ficar aí sentada, tranquila, ou tem alguma coisa que o senhor gostaria de registrar para o nosso público em termos de possibilidade de retomada, de algum compromisso, porque o Clube da Fraternidade é esse espaço em que o mantenedor dá as mãos à direção da rádio para conduzir a programação da emissora. É esse público que contribui para as operações financeiras da rádio. Eu pergunto ao senhor, o exercício de Cerrado, em 30 de junho, foi superavitário? É, mais uma vez, nós ficamos no negativo. Isso realmente nos preocupa. Já na semana passada, eu falava sobre isso, nós ficamos com um resultado negativo de quase R$ 90 mil. E também lembrei que parece que é muito, mas nós estamos fazendo todos os nossos esforços. A nossa receita do fundo de manutenção caiu 17%. Em compensação, o nosso comercial, ou melhor, também caiu 24%. O que nós fizemos foi baixar as nossas despesas em quase 21%. Foi o possível. Ainda assim, ficamos no negativo. Agora, em termos de número, que parece muito, nós precisamos, para manter a nossa instituição no ar, às 24 horas, nós precisamos de R$ 1,8 milhão por semestre. Então, R$ 90 milhão, negativo, preocupa, mas ainda não é um valor assustador. Agora, precisamos tomar as medidas para buscar esses recursos. E uma delas foi a carta que nós enviamos. Então, nós enviamos uma carta em julho, para o Clube da Fraternidade, para os nossos mantenedores. E nessa carta, nós pedimos que houvesse uma contribuição adicional, se possível, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. E houve uma resposta inicial muito boa. E a gente sabe da crise, das dificuldades, e realmente estamos começando a ter um recesso novamente, uma redução sensível, que já sinaliza para a gente um segundo semestre, provavelmente também deficitário. Nós estamos trabalhando tudo para fecharmos o semestre no equilíbrio, mas só vai depender realmente do Clube da Fraternidade. Então, é o que a gente pede que aqueles que possam contribuir, contribuam. E aqueles que não podem, busquem novos contribuintes, companheiros, nas nossas casas espíritas, nas nossas instituições, para que a gente possa repor esse recurso tão necessário para manter a nossa rádio no ar. Presidente, eu tenho aqui em minhas mãos o registro de que no mês de outubro nós encaminhamos 4.310 boletos, através do Banco Bradesco, aos nossos mantenedores, e registrado que somente 50%, 2.113 boletos retornaram na data de hoje, a 26 de outubro. Sabemos que, você falou da crise financeira, a crise econômica que se abate sobre todas as famílias, mas um boleto que não retorna, ele tem um custo para a rádio, para a fundação. Em média, esse valor é da hora de 3 reais e 20 centavos. Isso também causa um impacto, porque o mantenedor que deixa de receber o seu boleto, ele tem a alternativa de poder contribuir através de um depósito bancário, nas contas que são informadas no nosso site. Mas, quando ele deixa de receber por três meses o boleto, às vezes por questões de paralisação dos correios, como já ocorreram, ou então, a correspondência não chega por algum outro motivo, o sistema, ele automaticamente bloqueia, não é isso? A remessa desse boleto. A fundação está pretendendo fazer algum contato com esses mantenedores que parece que há algo em torno de 700. Eu tenho aqui um registro, já dos nossos técnicos, de que 700 mantenedores deixaram nos últimos três meses e receber o boleto, ou o boleto pode ter recebido e, por algum motivo, esse boleto não foi baixado no nosso sistema, mas o Banco Bradesco não deixa de cobrar essa tarifa de 3,20. Haverá algum trabalho nesse sentido de contatar esses mantenedores? Porque o mantenedor, ele é a força da nossa rádio. Esse membro do CURFAT, sem ele, a rádio não sobrevive, como o senhor está colocando. Esse esforço de recuperação desses mantenedores já está em via de acontecer? Exato. Nós verificamos essa quantidade de pessoas e, como a gente fala da crise, a gente sabe da crise, mas também é importante que, se a pessoa não pode pagar por qualquer motivo, ela entra em contato conosco, porque, de qualquer maneira, nós vamos pagar a taxa do banco. Então, nós fizemos um levantamento e esse levantamento nos aponta e agora nós vamos fazer um contato com esses mantenedores. E aí eu gostaria que você explicasse como vai ser feita essa ligação telefônica inicialmente para que os nossos ouvintes fiquem tranquilos e possam confirmar a nossa comunicação. Certo. Então, eu peço que os nossos ouvintes fiquem de sobreaviso que funcionários nossos, vamos falar em nome da Rádio de Janeiro, eles vão ter elementos que vão, com clareza, tornar o contato confiável, dizendo ao nosso mantenedor, detectamos que o seu boleto não está constando no nosso sistema, baixado por algum motivo. E ele vai passar algumas informações, confirmando algum dado de CPF, que, quer dizer, isso nós temos em nosso cadastro, o que dará certeza a esse mantenedor nosso, que vai receber a ligação, de que se trata realmente de um representante da fundação. E o objetivo nesse contato vai ser de também atualizar, eventualmente, algum endereço, porque o telefone, muitas das vezes, a pessoa faz a portabilidade, um celular, ou então também do telefone fixo. Atualizar endereço de e-mail, porque nós já tivemos casos de mantenedores que deixaram de receber o boleto, porque o boleto, por força do banco dele ter colocado num sistema chamado DDA, que é o débito direto automático, ele não recebe mais o boleto em casa, e o banco deixa esse boleto lá para que o correntista possa autorizar o desconto na conta bancária. Nessa oportunidade, então, desse contato com os nossos funcionários e o nosso mantenedor, nós vamos também procurar identificar, porque se aquele mantenedor desejar receber o boleto por e-mail, nós vamos colher também o e-mail, ou até mesmo atualizar, porque alguns têm e-mail, nem todos têm e-mail em nosso cadastro, para que a gente possa manter esse relacionamento constante. Nós não só enviamos boleto para as pessoas, também enviamos brindes, cartas de congraçamento, enfim, o endereço é de suma importância para nós, para que nós possamos manter esse constante relacionamento com o nosso mantenedor. E como mais uma vez o senhor falou, sem o mantenedor, a rádio não tem condição de operar. São R$ 300 mil por mês, em seis meses, dá esse volume que parece ser uma coisa, mas são R$ 300 mil. R$ 300 mil por mês, para um volume de despesa hoje, que nós não estamos atingindo nem a receita de R$ 300 mil, mas também não estamos no limite da nossa despesa de R$ 300 mil, não é, presidente? Porque houve um esforço de corte de despesa, e isso tudo, então, tem sido feito um trabalho aqui da administração da fundação. A fundação hoje, ela está em uma situação tecnicamente muito boa, tem equipamentos modernos, geradores, transmissores, mas tem custo operacional. A energia elétrica, por exemplo, presidente, que é um insumo elevado, corresponde quantos por cento da nossa despesa? R$ 30 mil por mês. Olha só. E sem energia elétrica não funciona, não funciona, não é, presidente? E com todos os recursos que a gente conseguiu de redução, ainda são necessários. Só o transmissor para funcionar às 24 horas lá em Magé são R$ 22 mil. Folha de pagamento de funcionários, não é, presidente? Pois é. Então, funcionários, todos contratados com determinações legais que a gente sempre cumpriu, tudo absolutamente em dia. Então, a nossa instituição, ela inclusive foi elogiada. Eu comentei na semana passada também, a procuradora do Ministério Público esteve aqui e ela nos falou da nossa seriedade, da nossa organização, e ela ficou impressionada com o que ela viu aqui em termos de recursos e as prestações de contas que nós apresentamos sempre regularmente e todas as vezes que nos solicita qualquer informação, prontamente nós respondemos. Então, a gente faz aqui uma administração com muita seriedade, com muita tranquilidade e é nosso dever, não é favor nenhum, é obrigação nossa. Veja só, nesse instante que nós estamos aqui interagindo com os ouvintes, já acabou aqui de nos enviar mensagem o Álvaro de Souza, lá de Realengo. Um abraço ao nosso irmão Álvaro de Souza. Ele registra o telefone dele, eu não vou passar no ar, né? Por questão aqui de sigilo mesmo, e ele diz que gostaria de participar do Clube Fraternidade. Já, já vamos encaminhar o seu nome e o seu telefone para contato para o nosso departamento que cuida do cadastramento, tá, Álvaro? E será um prazer tê-lo no nosso cadastro, mais uma pessoa que está aqui se compromissando, né, para a manutenção da Rádio Janeiro. Porque é exatamente isso, a Rádio Rio de Janeiro, né, presidente, ela não é do desconselheiro, ela é da comunidade espírita, é do público espírita. Sem a Rádio Rio de Janeiro no ar, a divulgação da doutrina espírita não acontece, não é mesmo, presidente? É, porque no nosso sistema, as casas espíritas, todas as instituições, elas trabalham com seus horários limitados. Então, tem dia, tem hora, tudo adequado aos trabalhadores da casa, às suas atividades. No entanto, a Rádio, de todas as instituições, é a única que fica 24 horas no ar. Então, é o único local que a qualquer hora, no meio da madrugada, a pessoa pode entrar em contato e ligar o seu rádio, ou ligar o seu computador, ou o seu smartphone, e ouvir as nossas mensagens, os nossos programas, enfim, ter um pouco de conforto, um pouco de consolo, um pouco de esperança, que eu acho que é o mais importante nesse momento, que a gente precisa passar para as pessoas. A crise existe, e toda crise é exatamente para que a gente possa crescer, rever os nossos conceitos e a gente caminhar na direção que Jesus nos indicou há tanto tempo. É só fazer a nossa parte. É, e o Clube da Fraternidade, meus irmãos e meus amigos, é ele que faz chegar, você imagina, aquela pessoa que está impossibilitada, né, que locomovesse até uma casa espírita, como o senhor falou, presidente, ela pode, através das redes sociais, né, internet, lá no nosso site, ouvir os nossos programas ao vivo, pessoas até mesmo encarceradas, né, que tem o seu radinho de pilha lá dentro das casas, né, de reclusão, essas pessoas recebem a mensagem. Quantas pessoas, às vezes, que estão passando por depressão e têm conhecimento de um programa doutrinário nosso, e ali ela se estimula, né, a buscar conhecimento do estudo da doutrina espírita e vão a conhecer outros programas. Hoje, presidente, eu observo que lá no nosso site tem uma certa limitação, né, de armazenamento de programa, mas eu creio também que a rádio está caminhando, né, para um trabalho de aprimoramento, quer dizer, de aperfeiçoamento nessa parte da digitalização. O senhor poderia nos dar, assim, alguma informação nessa linha sobre como a rádio pretende atuar num projeto de digitalização nos próximos anos, já que esse é o desafio, mostrando para nós aí que as redes sociais hoje é o espaço em que todos interagem e a Rádio Rio de Janeiro também está, me parece, caminhando por aí, né, presidente? Exato. O sistema de rádio e televisão, ele está numa crise muito grande também, não só econômica, mas de novas tecnologias. E a rádio já de longa data, nós estamos trabalhando com o nosso site e mais recentemente com as redes sociais, e nós sabemos que o futuro das rádios, das TVs, ele passa pela rede digital. Não há como fugir e poderão surgir outras novas tecnologias, mas essa é a do momento. E essa é uma grande preocupação. Na medida em que nós estamos trabalhando no limite dos nossos recursos, a gente não consegue investir. Ainda assim, nós estamos fazendo um grande esforço. Nós já colocamos para o orçamento do ano que vem um percentual relativamente grande, pode parecer pouco, mas 2% do nosso orçamento já está alocado para melhorias na nossa área digital. Maravilha, né? Agora, a área digital não é só equipamento, precisa de gente, precisa de pessoas, competentes. Então, tudo isso a gente está buscando, além de racionalizar o nosso trabalho interno para que haja uma melhor produtividade dos nossos funcionários e, ao mesmo tempo, a gente tenha as informações adequadamente para que ela possa chegar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, e ter realmente a repercussão que precisa. Certo. Presidente, a gente sabe que hoje o mantenedor, ele tem os canais, né? Telefone da rádio, tem também lá no site o Clube da Fraternidade, um espaço. ele, desejando fazer a inscrição dele, ele deve manter-se, né? Através desses canais, o 338-61400, que é o nosso telefone central, e também o site, tem lá no nosso site www.aradioridejaneiro.am.br. Eu pediria ao senhor, então, que pudesse nos dar informações sobre essa verba extraordinária, essa contribuição extraordinária que foi solicitada em julho, ela não alcançou, pelo visto, o que se esperava. Mas a rádio, ainda assim, tem um compromisso, né? De dezembro, pagamento da segunda parcial, décimo terceiro. Eu pergunto, isso, a gente tem feito aí eventos, né? As casas espíritas têm ajudado a rádio. Como é que vem sendo a interação das casas? A rádio tem agora, parece que um evento à frente, né? Que vai também destinar recursos para a Rádio Janeiro. A importância das casas espíritas também para o prosseguimento das nossas operações na Rádio Janeiro. Isso. Nós tivemos, recente, o nosso show lá no Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios, que, mais do que o recurso que sempre nos ajuda, mas o mais importante, tivemos a oportunidade de apresentar um programa musical, com a cortesia dos nossos irmãos lá do Regeneração, que nos cederam aquele espaço todo e com conforto, com todos os recursos, os artistas que contribuíram conosco para que nós fizéssemos esse show. Então, já deu uma quantidade de recursos iniciais. Nós temos agora outras casas espíritas, eu não vou nominar aqui, porque são algumas com shows em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Nós temos o nosso feirão, no dia 11 de novembro, que vai acontecer lá em Niterói, no Centro Educacional de Niterói, conhecido como Centrim, na Rua Itaguaí 173. De 9 às 17 horas, nós estaremos lá, no domingo, e toda a renda deste feirão é em benefício da Rádio, que vai contribuir, inclusive, com a questão do 13º e... O senhor pode repetir o local, presidente, lá deste evento? É importante que todos compareçam. É lá em Niterói, na Rua Itaguaí 173, no conhecido Centrinho, que é o Centro Educacional de Niterói. E já tivemos lá o ano passado, que foi um sucesso, e esse ano nós esperamos ampliar ainda mais. As casas que quiserem se inscrever, ainda há possibilidade para trabalhar lá conosco, para nos ajudarem, e o nosso convite é que as pessoas compareçam, que estejam lá para conhecer o nosso trabalho. Teremos lá, como toda feira, teremos alimentos, artesanatos, teremos shows, teremos o café literário, com os nossos escritores, apresentando lá as suas obras e conversando, e muitos funcionários da nossa rádio estaremos lá, e conselheiros, para que a gente possa também nos congraçarmos. Olha só, presidente, é muito importante, então, esse evento, que vai possibilitar que a rádio receba recursos, por parte daquela instituição que está coordenando, e esses recursos sejam aqui destinados ao custeio, e também outras necessidades que a rádio precisa manter. Estou recebendo aqui uma mensagem de uma ouvinte, está em Portugal, Berta Teixeira, de Faro, Portugal, perguntando que mês passado ela teria feito uma contribuição via PayPal. Eu gostaria de saber se essa forma é segura, se o dinheiro chega mesmo à fundação. Berta, chega assim, ainda na semana passada, a pessoa do nosso departamento financeiro, ela acompanha os saldos, que são vertidos lá para essa conta no PayPal, e essa conta, imediatamente ela é transferida para a nossa conta corrente do Banco Bradesco, que é a conta 10 mil, que a gente informa sempre, conta 10 mil, dígito 5, agência 169, dígito 3 do Bradesco, o Banco aqui do Brasil. Então, é seguro, sim, esse meio de fazer contribuição ao PayPal, o PagSeguro, são as formas modernas de pagamento. Agora, restando um minuto, eu vou passar ao presidente para encerrar das considerações finais. Bom, nós estamos agora, então, prestando conta, estamos dando algumas informações importantes, mas, nesse momento, eu acho que o grande apelo que a gente precisa fazer é ao movimento espírita como um todo. Todos os espíritas, aqueles simpatizantes da nossa doutrina, e vou além, a nossa responsabilidade é divulgar a doutrina cristã espírita. Então, além dos recursos, nós precisamos, mais do que nunca, cumprir a nossa missão. Levar consolo, esclarecimento, levar esperança para as pessoas, para que a gente possa, realmente, ter um Brasil melhor, ter uma nação que se una, cada vez mais, com respeito ao direito, com respeito às pessoas, com a verdadeira fraternidade que Jesus nos ensinou. Que Jesus nos abençoe a todos.